Vamos chamar para nos falar um pouco a respeito de mecanismos de financiamento a Simone Bausch, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Simone, sou especialista em mudanças climáticas do BID aqui em Brasília. Então, o que eu vou apresentar hoje é enfocando nas atividades que a gente tem relacionado a mudanças do clima no Brasil, fora o resto que a gente tem no resto da América Latina. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema para a gente, o BID teve recentemente o nono aumento geral de capital, em que ele se comprometeu de que 25% de todas as operações do BID em todos os países tem que estar diretamente relacionados com sustentabilidade ambiental e mitigação, adaptação às mudanças do clima. Ou seja, a gente tem que incluir essas atividades relacionadas ao meio ambiente e clima nas atividades normais do banco. Então, como que a gente está fazendo isso? Principalmente através de recursos financeiros. A gente tem empréstimos para os setores público e privado. A gente tem um fundo especialmente para atividades de mudanças do clima, de energia sustentável também, que é o fundo SEC. Tem os fundos do UNFCCC, que nem o GF, o fundo de adaptação. Tem o dinheiro do protocolo de Kyoto, MDL, etc. Além disso, tem mecanismos novos, como outros projetos de MDL, ações nacionais apropriadas de mitigação, ou os NAMAS, que a gente está começando a ouvir falar, e também o mercado voluntário. Por fim, a gente provê ajuda no acesso a fundos de investimento em mudanças do clima, como é o caso do FIP. O FIP e o SCF, que também são parte do CIF. Então, vou falar um pouco mais desses fundos, alguns fundos específicos, mais para frente. Em termos da estratégia, de como que a gente vai integrar esse tema nas operações cotidianas do banco, a gente tem ações, as primeiras ações se dividem em mitigação e adaptação. Mitigação sendo redução de emissões, adaptação sendo, basicamente, lidar com o que vai acontecer devido às mudanças do clima. Então, a gente desenvolve conhecimento, fortalece instituições e constrói capacidades para lidar com esses temas. Além disso, a gente transversaliza essa questão de mudanças do clima nas atividades do banco. A gente expande o crédito para atividades relacionadas a esse tema. E, por fim, a gente tenta dimensionar investimentos e reduzir brechas no que a gente entende de mudanças do clima. Em termos de empréstimos setoriais, então, esse é o nosso principal papel. A gente empresta, em média, 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil. O Brasil é o nosso maior cliente. A gente tem um enfoque em atividades de adaptação e mitigação. E a ideia é que esses venham a ser os empréstimos mais importantes que o BID tem para o Brasil. Então, para o Brasil, o BID vê que esse tema de mudanças do clima é imprescindível para ter um diferencial, um impacto maior do trabalho do BID no país. A gente trabalha com diversos setores econômicos, transporte, agricultura, saúde, educação, uso da terra. Tem um pouco de tudo, né? E a gente trabalha principalmente com os estados. Então, a gente tem alguns projetos com os ministérios, alguns projetos com prefeitura, mas o grosso das nossas operações é com os estados. Isso também é um diferencial que a gente vê os estados como uma entrada mais facilitada para fazer as coisas acontecerem, do que você ir muito acima e tentar depois chegar no local, ou ir muito abaixo e não ter replicabilidade, ou não passar de um piloto em um município ou outro. Além disso, como que a gente integra, então, a questão de adaptação e mitigação nas atividades do BID? A gente tem, a gente promove o desenvolvimento de indicadores de resultado. Então, como que poderíamos reduzir emissões, como que avaliar a vulnerabilidade de determinadas áreas, determinados municípios, na questão de adaptação a mudanças do clima? E, por fim, apoio a metas específicas. Então, se você, se um governo tem uma meta específica de redução de emissões, a gente pode dar um apoio financeiro ou técnico em termos de como atingir esses resultados. E, por fim, a gente também promove o apoio direto a clientes, sejam eles estados ou bancos de desenvolvimento locais, ou outros governos, em promover um blending. Então, juntar recursos financeiros comerciais com recursos mais facilitados desses fundos que eu falei, para você ter um recurso a uma taxa de juros interdiária. Então, você ter um recurso mais acessível do que um banco comercial normal. Como, por exemplo, atingir o mercado de carbono? A gente está trabalhando com alguns estados em termos de gerar créditos de carbono ao trabalhar com resíduos. Esse é um dos pontos. E também promover programas de adaptação em zonas costeiras, com água, agricultura, turismo, etc. Em termos de capacitação e parcerias, a gente trabalha para melhorar os instrumentos financeiros existentes. Então, a gente tem as instituições financeiras no país. A gente, por exemplo, está trabalhando com os bancos de desenvolvimento regionais, o BNB, o BASA. E a gente trabalha junto com eles para aumentar a capacidade deles em termos de como entrar ou considerar a dimensão ambiental e a dimensão de mudança do clima na carteira deles. E também incluir esse tema de mudança do clima e as consequências de adaptação no âmbito do planejamento orçamentário e fiscal dos governos. Por fim, a gente também trabalha com lugares financeiros locais para construir a capacidade para eles poderem atingir as pequenas e médias empresas, por exemplo. Outras iniciativas do BID, a gente tem a iniciativa de energia sustentável e mudanças do clima, que eu estava falando. Na verdade, essa é justamente a iniciativa que eu faço parte. A gente trabalha diretamente com adaptação, com projetos de adaptação, com projetos de biocombustível e energia renovável, acesso a mercados de carbono. A gente também tem um apoio à promoção de cidades intermediárias sustentáveis. Então, a gente está trabalhando com Goiânia, por exemplo, fazendo o inventário de gases de efeito estufa deles, fazendo mapa de vulnerabilidade a desastres ambientais. E a ideia é fazer uma avaliação de vários indicadores ambientais, sociais e econômicos da cidade, avaliar o que está em vermelho, vamos dizer assim, e o que a cidade, juntando o que a gente acha que está em vermelho, comparando a outras cidades da região, com o que eles acham que está em vermelho, devido à necessidade que eles têm, que a cidade tem, basicamente, atender a demanda da população, a gente junta isso para tentar enumerar uma lista de atividades que são necessárias para você ter uma adaptação a mudanças do clima e ou investimentos que levem em consideração essa adaptação no planejamento da cidade. A gente também apoia a promoção da Copa Verde, tem alguns projetos que a gente está fazendo nesse sentido. Em termos de iniciativas na região, a gente tem um programa de apoio a transporte sustentável, tem apoio a desastres naturais, promoção de centros tecnológicos regionais para energia renovável, a gente tem alguns estudos econômicos de baixo carbono e também apoia reformas políticas e diálogos regionais entre países, nesse caso, ou instituições financeiras. No caso, o que a gente tem em andamento? A gente tem um projeto junto com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que é para capacitar secretarias estaduais na questão de mudanças do clima, mas especificamente na questão de desastres e adaptação às mudanças climáticas. Então, a questão, a ideia desse projeto é que você, em geral, tem desastres, tem uma demanda, gera uma demanda por recursos e essa demanda vai para o Ministério, que chega e tem que adaptar o orçamento federal para atender essas demandas específicas. Então, a demanda surgiu deles de buscar incluir a preocupação com esses eventos ocasionais já no orçamento estadual e potencialmente nos municípios, para que você não tenha essa bola de neve que chega no município, que também dificulta você ter uma ação mais coordenada no local da tragédia ou do desastre. No caso, a gente também tem apoio de cooperação técnica setorial, a gente tem o planejamento de transporte sustentável para as cidades da Copa, a gente tem, com o Acre, a gente tem um projeto de RED, que são reduções de emissões por desmaios e gradação. Temos também apoio à inovação, apoio à identificação de estratégias de adaptação em zonas costeiras e zonas áridas, promoção de tecnologia renovável, principalmente bioconvustíveis, mas também energia eólica e solar. E, por fim, apoio a associações empresariais de agrobusiness e tudo isso, tentando incluir as questões de mitigação e adaptação na agenda deles também. Por fim, temos essa plataforma, eu já comentei com vocês, e a gente tem o FIP, que é o Forest Investment Program, que busca, na verdade, é um fundo de mitigação, são 70 milhões de dólares para o Brasil. O governo brasileiro identificou três áreas, três eixos em que eles querem participar. O primeiro, a agricultura, são atividades relacionadas à agricultura de baixo carbono e o cadastro ambiental rural. Tem o... e esse é junto com o Ministério da Agricultura e o MMA. O manejo florestal, que é do Serviço Florestal Brasileiro, para trabalhar a questão de concessões e o manejo florestal comunitário, gerando créditos de carbono, ou então, pelo menos, tentando reduzir o desmatamento. E, por fim, ações estruturantes, que são ações de governança e monitoramento, propostas pelo Serviço Florestal também, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que busca juntar informações, fazer o monitoramento de incêndios, e também o monitoramento da cobertura vegetal em outros biomas. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, muito obrigada. Obrigada.